Força, determinação e nunca, nunca desistir do sonho. Essas foram as metas dos alunos da Escola Professora Edmundo Vieira. A primeira partida foi marcada pela ansiedade dos atletas e o resultado não veio. Derrota de 3 a 2 para a Escola Coronel João Moscone. O segundo jogo foi diferente, vitória de 5 a 3 contra o Colégio Junqueira. Depois foi a vez de vencer o Colégio Ultra por 14 a 1 e o Instituto de Educação Alfa por 17 a 2 na grande final. Foi bom, acertamos o que a gente tinha errado e é isso. Acho muito importante que agora nós é prêmio regional. Primeiro jogo que nós perdeu e nós tínhamos que torcer para o outro time perder. Ganhamos os jogos interescolares de futsal com 27 pontos e os prêmios de melhor artilheiro e melhor goleiro. Foi muito bom, eu fico muito feliz, principalmente pelos nossos atletas, a escola, todas as crianças ficaram muito felizes. Além de campeões, eles também tiveram o melhor artilheiro, o melhor goleiro. Então, assim, foi um ano muito proveitoso os jogos escolares. E agora eles foram para a micro regional, que acontece em Posto de Caldas, onde vai fazer mais uma seleção para tentar regional e para tentar o campeonato estadual. Para chegar até aqui não foi fácil. Os atletas tiveram que ter foco e participar ativamente dos treinos. É a organização, a gente faz uma pré-seleção, geralmente com os meninos que já treinam bastante, né? Que treinam no polio esportivo e aí a gente escolhe os melhores que estão ali para representar a escola, né? Uma vez que é um time só. E aí a gente faz o treino e esses meninos a gente organiza para jogar. Fazemos as inscrições, né? Lá nos jogos escolares. E aí, dando início ao campeonato, a gente cuida para que esses meninos estejam, estejam bem, estejam prontos para poder participar. Agora ficam as expectativas para representar bem a escola professora de Mundo Vieira. Em uma data, ainda a ser marcada pela organização do evento na cidade de Posto de Caldas. Foi muito legal, né? Foi uma importância muito boa, porque outros jogadores já tinham representado e agora eu consegui representar a escola e ganhar. Boa sorte aos nossos representantes. Boa sorte aos nossos representantes.